E fala galera, beleza? Voltor na área e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando aqui o nosso Need for Speed Underground 2. Agora a gente tá com um tiburum sinistrão. Eu acho que é um tiburum, né velho? Nem sei se é. Mas estamos com esse carro maravilhoso que a gente abriu recente. E vamos aqui já começar com algumas corridas. Lembrando que no último vídeo a gente abriu a parte lá de cima, ó. Se vocês olharem lá em cima, a gente abriu. Então, mano, usar os seringuintes, velho. Ai, caralho, botou errado. Vamos fazer esse sprint aqui pra começar o vídeo de hoje, mano? Lembrando que todo dia um RL é diferente, né? Lembrando, guys, que eu não vou fazer, né, muitas corridas, né? A gente vai separar por vídeo, né? Até porque é bastante. Não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar, né, amigão? Cara, eu não preciso nem falar que o maluco já veio sujo pra me tirar da corrida, né? Ai, eu não vi esse cara, mano. Eu não tinha visto ele, mano. Juro por Deus. Mas aquele primeiro cara lá queria me tirar da corrida, né, mano? Olha, mano, que maluco chato, velho. De novo, o mesmo carro, mano? Alterna o carro, pelo menos, né, mano? Foda que, mano, o Supra na reta ele estica, né, velho? Olha lá. Deixa eu ver se vocês olharem, eu não consigo diminuir a distância. Agora vai diminuir porque o cara vai frear, né? Cara, que maluco chato, mano. Na moral. Velho, puta que pariu, velho. Que maluco chato, mano. Supra rodou sozinho. Porra aí, que bot chato, né, cara? Fica toda hora querendo bater, querendo ficar empurrando. O maluco mala, velho. Beleza. Mano, é certeza que é o Supra já na bota, velho. Se o Supra não trapassar é uma loucura. Não vou perder, não, mano. Eu avisei que eu não ia perder, mano. Beleza. Suave. Vencemos a primeira corrida aí. Porra, mas é foda, né, mano? O cara quer ficar batendo. Selecione o patrocinador. Hey, man. Você é a coisa mais fria para atingir as ruas em um longo tempo. Não, eu vou abrir. Com 5 convidados na RR, 13 coisas especificadas pelo patrocinador e 19 coisas adicionais. É, vamos pegar esse aqui, né, mano? Paga um pouquinho mais. Beleza, então. Deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Eu não coloquei para salvar automático isso aqui, velho. Eu coloquei. Por que ele está pedindo para ver se eu quero salvar, mano? Coisa de maluco, né? Temos um Street X aqui. A gente vai fazer... Ah, não. É arrancada? Oh, que beleza, hein? Provinha de arrancada. Estava até com saudade já de provinhas de arrancada. O Eclipse. O Eclipse. Ah, perdi, né? Perdi. Que acabou. Estou lá de novo, mano? Caralho, o carro dos caras anda demais, velho. Mas sabe o que eu esqueci de fazer? Eu esqueci de fazer um negocinho e eu já volto para essa corrida, mano. Espera aí. Fala, rapaziada. Voltamos agora com o nosso carro com o turbo, velho. É, estava faltando isso, né, mano? Eu acho, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, rapaziada Confia em mim, mano Era o turbo, porra Era isso que faltava pro nosso carro, mano Pô, vocês não botam fé, mano Ah, não quero nem saber o que que é Uou, oportunidade de capa, mas não quero não Beleza, mas e aí Tirou tudo do meu mapa Não, mas eu não quero fazer isso agora, velho Posso fazer depois, não Tem que ser na hora que você quer, meu Fazer isso aqui Não quero fazer revistinha agora, não A gente deixa mais pra frente aí Que a gente vai limpar As áreas de acordo com o que a gente for subindo Tá ligado? A gente vai subir no território E a gente vai limpando as áreas, mano Então, por enquanto Eu tô, tipo, fazendo essa parte aqui central Depois que eu fizer a parte central Aí sim a gente vai pra parte de cima Tá ligado? Pra ir limpando as áreas Beleza, chegamos aqui no TX Ai, tá aqui atrás, velho Parar aqui Beleza, vamo lá Mais uma corridinha daquelas Tomara que o pessoal não corra sujo, né Porque toda hora o pessoal corre sujo aqui contra mim Eu não sei porque que eu ainda me surpreendo Tá ligado, mano Vai lá, bobão Cês são tudo pato Mano, cês são tudo pato, velho Coitadinho, né, velho Vem buscar, amigão Vem buscar Caralho, caguei Perdi a corrida, velho Chamei os caras de pato Provoquei Perdi a corrida, velho Vamo de novo, vai Provoquei Perdi Chamei o cara de pato E eu fui o pato Que legal, velho Meu Deus, velho Os caras não conseguem correr limpo, né, velho Buscar o golfeiro agora Vou passar, pai Vou passar Tô chegando Comi bola também pro Civic, né, velho Beleza Quarta volta Caraca Fomos benzão nessa volta, hein, velho Beleza, velho Cara, o carro tá bom, hein, velho Gostei de Citiburum, velho O carro é bom, mano O carro não é ruim, não, mano De verdade Eu achava que ele era meio paia, mano Mas não é não Temos mais uma corrida aqui embaixo, ó Mais uma não, né Mais duas A gente tem aqui Uma do lado da outra É um drift, um sprint Ali um circuito Vamos lá então, né Deixa eu ver Aqui a gente tem um drift, sprint, circuito E no aeroporto um drag e uma URL Então a gente vai fazer essa primeira parte Depois a gente vai pra segunda cidade ali Próximamente a gente já sobe Já faz aquela partezinha Depois sobe de novo, né Pra finalizar essa terceira parte Do mapa, né Do jogo Pra abrir por fim Eita porra, que isso Vocês viram O Golf Caralho, o Golf colou, maluco Colou Colou no Mustang, velho O tal do Henry ali Já fez pontuação pra caramba, né O cara é bom de drift Ele só não contava Que eu ia chegar nessa brincadeira, né Mano, o cara fez 70 mil Vocês tem noção disso? O cara do Golf tá louco Ele fez 70 mil Por isso que ele chegou na URL, mano Por isso que ele chegou na URL, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá Concentra aqui Ele bateu o que eu vi, hein, jogo Ele bateu o que eu vi, hein, jogo Ah, ele bateu o jogo Que isso, mano Agora eu vou passar ele, velho Uh, boa, mano Tava na dúvida se era eu Ou ele que tava na liderança, velho Beleza, beleza Fomos bemzão aqui Vamos pro próximo O que que é isso? Ih, abrimos o Eco, mano Eco nível 2, mano Estágio 2 já, hein Umas pecinhas já estão indo pro estágio 2 já Tá ligado? A gente já vai pôr aí Algumas pecinhas do estágio 2 Que Mais um sprint isola aqui Boa, velho Cara, depois que a gente botou o turbo Parece que ficou muito mais fácil, né, velho O carro tá com muito mais potência Mais força Sei lá Posso falar Acho que até o 240SX Com o turbo ia dar um talento, mano Papo reto Pode não parecer, mano Mas O turbo tá fazendo muita diferença, mano Falei brincando naquela hora do drag, tá ligado? Falei zoando mesmo Só que de fato mudou Mudou muito a postura do carro, tá ligado? Bora lá Essa parte da cidade aqui é muito chatinha, velho Eu acho que é muito Muito zigue-zague, sabe, velho Confesso, eu não sei muito fã dessa área aqui, não Vamos pegar aqui Termina na frente do BK Bom que já come um lanche, né, mano Aí bateu Nossa, salvo pela cutscene Ia bater o carro, mano Ia bater o carro Vocês não botam a fé? Bom, vamos ver o que a gente tem pra fechar aqui A gente tem aquele circuitinho ali, né A gente tem esse circuito E a gente tem o... Esqueci o nome, velho Que é muito interessante, inclusive, né Farol Eco Introvisor Luzes Beleza 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 Dá pra usar o... Cara, descobri isso agora, mano Dá pra usar o snizy com o carro andando, mano Que da hora, mano Não sabia disso, não Você só solta o acelerador e aperta o botão e usa o snizy, mano Que da hora, velho Beleza Vamos lá A gente tem aqui uma corrida Acho que são duas voltas Espero que seja, né Nossa Que imagem maneira, velho Skyline Nossa, tadinho do último carro lá, velho Ficou pra caramba, mano Três voltas, mano Eu achei que eram duas, né, velho Porque normalmente são duas, né Mas agora não Agora eu quis que fossem três Então vão ser três Ah, mano Sério, velho Caraca, hein, velho Me sacaneou Não, mas tem bastante corrida ainda Então São três voltas Aí Um dos bots já se lascou E nem, mano Nem precisei fazer esforço, velho O outro também já se lascou E eu nem precisei fazer esforço Vambora Agora é nós Caraca Que maluco safado, velho Mano Eu não queria rodar, velho Mas ele entrou na minha frente três vezes, mano Maluco sujo, velho Acabou nem a primeira volta ainda, mano O jogo já quer vir com esses papos de sabotagem, velho Primeira volta acaba ali na frente, ó Caraca, maluco Skyline anda, hein Era 2,20 a diferença, mano Já baixou pra 99 milésimos, mano Caraca, não conseguiu Claro, no competição Antes de quando Então Antes de quando Vamos lá, velho Tô meio concentradão aqui, mano Porque circuitinho é chato pra caramba, né, velho? Vocês estão ligados, né? Beleza Vamos lá Quase acidente Quase acidente Quase acidente Quase acidente Beleza, a gente chama o nitro de novo Cortar pra mão certa aqui, né? Pra evitar Surpresas desagradáveis Demetrius Cara, eu morei num prédio que tinha um cara chamado Demetrius Que maneiro Tipo, também é uma puta curiosidade nada a ver com o que eu tô falando, né? Mas, pô, da hora, mano Demetrius Gente boa Caralho, os caras vieram como pra última volta, hein? GTR veio babando nessa volta, hein, velho Louco pra buscar mesmo, mano E aí Vambora Agora é a hora Meu Deus do céu Eu ia falar agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, mano Caralho Mano, juro por Deus, meu coração parou por um pouquinho Assim, tá ligado? Deu uma leve paradinha, mano Queria poder falar Não, guys, tô brincando É meme, mas meu coração Deu uma leve geladinha, velho Bora Beleza, mano Caralho, seis minutos de corrida, velho Ah, tá filmando o chão Beleza Era pra filmar meu carro, os caras filmaram tudo No meio do meu carro Capô, beleza Guys, vou aproveitar que eu tô aqui Deixa eu fazer um negocinho aqui Vamos aproveitar que nós estamos a cá, né Já vamos botar o eco nível 2 aqui, velho E com ECU Eu não tenho o resto, né O resto ainda vou abrir Então Beleza Cara, tá cada vez mais rápido esse carro, tá Tá ficando nozentinho Vamos ativar o GPS Cara, acho que eu vou pegar a próxima saída aqui, ó Que aí dá pra ir de boa, tá ligado? Calma, GPS do caralho GPS maluco Desesperado, mano Quer ver o cara tá na contramão? Como se fosse normal na vida real, né O cara, tipo, a pílula de racha Vamos dar aqui na contramão Super normal Quem nunca, né, velho? Tá lá no meio da bandeirantes Da marginal E aí, tipo Cara, eu saí sem querer no lugar certo, né Mas beleza Vamos lá Vamos fazer a prova de arrancado E tem, acho que um RL aqui Pra finalizar E a gente faz tudo que tiver que fazer E já era, velho Nossa, velho Nossa, velho Grana, hein Bora pra prova de arrancado então, mano No aeroporto, hein Vamos lá Tamo bem, tamo bem A gente não precisa nem mexer o carro aqui Deixa os caras mexerem Eu tô suavão Beleza O jogo querendo me sabotar Mas não vai, né, mano Caraca, mano Esse carro ficou muito bom, velho Esse carro ficou muito bom, velho Ficou muito bom Ficou muito bom Uh, legal Mais uma revistinha aí Pra nós aí Vamos fazer aqui A última corrida dessa parte Porque aí a gente fechando aqui No próximo vídeo A gente já faz a partezinha ali no meio E depois a partezinha de cima E a gente fechando A gente fica mais tranquilo Beleza, rapaziada Vamos lá Ih, cutscene, hein É? É? É tudo, tudo está preparado Você só precisa de fazer Você tem que segurar Você tem que fazer Você tem que fazer Você tem que fazer Beleza né mano O cara se vendeu ali pra abrir a A parte do aeroporto Pra nós fazer a corrida né mano Bora bora Caraca já começamos bem velho Vai ser maior sofrência aqui velho Show de bola hein Simplesmente o Peugeozinho Pra me prejudicar né Conseguiu né Peugeot Conseguiu o que você queria né velho Vamos lá Vamos lá que aqui é o Szinho Essezinho é suave Essezinho dá pra fazer rápido A única coisa que não dá pra fazer rápido São esses S mais fechadão Tá ligado Beleza Nosso carro quando chega assim Reta mano Ele tá dando Tá dando um trabalhinho Pros adversários tá mano Não tá tranquilo Mas também não tá difícil né Isso aí que a gente abre Uma distância legal Pros caras tá ligado Beleza Beleza Tamo no bem Tamo no bem Vambora 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 Vamos abrir distância Pra esses caras aí Que dá pra abrir mais distância velho Nosso carro tá muito bom velho Essa parte aqui por exemplo Olha como a gente abre distância Pros caras velho Papo reto Beleza Última volta hein Agora é ficar ligado Porque agora o jogo vai fazer Os caras virem com sangue no olho Babando mano Olha lá O cara tava 1,80 O cara diminuiu 30 décimos 30 décimos? Ah é 30 décimos Milésimos Como vocês quiserem chamar aí Mas diminuiu né Ó o avião pousando Eita Que beleza hein Suave mano Foi suave Foi suave Não vou falar que foi fácil Mas também não foi dificião Tá ligado A primeira coisa Puta tem mais uma mano Bora lá então né Se o jogo que é assim Quem sou eu pra negar né Ah o caminho de volta mano Não Algumas coisas são diferentes Mas beleza Basicamente Basicamente o mesmo caminho Mas não é o mesmo caminho Não é o mesmo caminho Vamos lá Vamos lá que vai dar bom Eu confio Eu confio Eu confio que vai dar bom Velho Fácil não é né A gente já sabe Que não vai ser fácil Né mano Aqui na frente Não é uma porradinha Nada a ver Né mano Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo conseguindo manter legal Velho Fácil não é mano Fácil não vai ser A gente já sabia Que não ia ser fácil Tamo indo mega bem velho De verdade De verdade mesmo Agora eu acertei A passada da segunda Pra terceira ali Que a gente tava errando Pra caramba né Agora eu acertei E bora lá velho Aqui eu não precisava ter passado Pra quarta marcha né mano Aqui eu comi bola Aqui não tinha que ter passado Pra quarta Beleza velho Acabou será Será se acabou Beleza acabou Então é isso rapaziada É Abrimos o que Novo inventário Na concessionária Beleza Tem carros novos lá Indicadores melhores Estão em estoque Enquanto Ah tá Indicadores né O painel aqui Velocímetro Beleza guys Então pro próximo vídeo mano A gente começa essa parte aqui Já de cima né A gente já começa essa parte Não essa né A gente começa Oh meu Deus Calma aí Aqui ó A gente começa essa regiãozinha Onde tá aí A Paraná Que são acho que Três corridas E aí se der A gente já faz Algumas corridinhas ali de cima Fechou mano E é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Muito obrigado por ter assistido Espero vocês no próximo vídeo E eu fui Até mais Peace